Bom, vamos dar início à entrevista coletiva da treinadora Tatiana Silveira, nosso partido contra Corinthians. A primeira pergunta é do Edson de Lima, da Letriz do Futebol Feminino. Tatiana, diante da exigência física que as quatro primeiras partidas trouxeram, as formações iniciais do Santos nesses jogos te agradaram? Boa tarde, Edson. Sim, acho que nós estamos reencontrando, encontrando essas formações e eu acredito muito no que a gente tem colocado em campo, principalmente nesses minutos iniciais, um time mais maduro, um time consistente, que está enfrentando esse momento de instabilidade junto e a gente fez algumas alterações, acho que principalmente do primeiro jogo para os demais, mas mais uma vez hoje nós vimos em uma evolução da nossa equipe de primeiro para o segundo tempo, o resultado com certeza ele não é o esperado e a gente sempre vai lutar por vitórias, mas acho que tem agradado e a gente vai sempre encontrar o melhor momento de quem está à disposição e essa é, acho que é o nosso maior desafio, quem está bem naquele momento e aí entender que se inicia entre as mãos dos titulares ou não. Boa tarde, o Arthur, o Sereia da The Line da Pila. Boa tarde, a Jane não vem entendendo bem, por que nós perguntaram para as jogadoras jovens como Maru, Sina, Luísa? Você acha que elas saírem tão cruas ou abaixam demais? Boa tarde, Arthur. As meninas têm uma qualidade muito grande, todos nós sabemos disso, né? Como eu falei, acho que a gente está buscando aí um entrosamento, buscando afirmar as nossas convicções com essas atletas que vêm sendo utilizadas e é isso aí, nós temos convicções do trabalho, do que está acontecendo. A Ana Luísa esteve fora de alguns treinamentos por pequenas lesões, pequenos desconfortos, não treinou diretamente. A Maru se vem fazendo o seu trabalho e vem evoluindo. Com certeza elas vão ganhar a minutagem que elas precisam para ganhar, sim, esse amadurecimento. Então, eu acho que o momento que a gente achar oportuno para utilizar as meninas, com certeza elas serão utilizadas e elas terão essa oportunidade, sim. Elas fazem parte do nosso elenco e elas podem ser utilizadas a qualquer momento. Boa tarde, o cara é Santana. Por não ser dada a FIFA, o corrente expediu a liberação da Tarsian e da Seleção Sub-20, que está em preparação para o Sul-Americano. O Santos cogitou pedir a liberação da Laura, com a Luísa, com a Luísa e com a Luísa? Esse é um assunto muito delicado, porque para mim não fez sentido nenhum esse planejamento da CBF, Seleção Sub-20, onde eu libero as meninas para trabalhar na segunda-feira e na quinta eu recebo um comunicado de que eu possa contar com elas novamente. Aí eu treino a semana inteira a minha equipe para o Clássico e na quinta-feira eu falo, ah, tu quer? Ah, então tá, pode buscar. E, cara, eu acho que a gente tem que respeitar o trabalho do clube também. Nós é um prazer liberar as meninas e é claro que elas queriam estar aqui, só que não atendeu a nossa logística interna do clube. Conversamos muito, eu e a Chave, conversamos com as meninas, inclusive, para deixar bem transparente dos motivos que elas não estariam aqui, porque nós recebemos, sim, também essa possibilidade. E não atendeu a logística do clube. E trabalhamos com o elenco que permaneceu, que fez o trabalho da semana inteira. É claro que as meninas sempre vão acrescentar, as quatro, sempre, óbvio. Mas nós entendemos que não atendeu a logística do clube naquele momento e, infelizmente, não contamos com as atletas nessa partida. Pergunta agora do Victor de Andrade, do O Curioso do Futebol. Boa tarde, Tatieri. Nas quatro primeiras rodadas, o Santos enfrentou duas das equipes que devem lutar pela ponta da competição, Palmeiras e agora Corinthians. Pensando, passando em ver esses dois jogos complicados, as missões têm possibilidade de somar mais pontos e chegar a essa luta de classificação? Com certeza, com certeza. Nós estamos buscando isso, né? A pontuação. Foram quatro jogos aí onde nós, infelizmente, essas duas últimas partidas sofremos esses gols, somos penalizados nesses últimos minutos. Conta, com certeza, que é um detalhe, é a tensão. São jogos de extrema qualidade, onde a gente tem que manter o nosso alto nível de concentração até o minuto final. Hoje, mais uma vez, fizemos um segundo tempo com mais consistência, buscamos o gol de empate e aí um detalhe, de novo, como eu falei, fomos penalizados por nós mesmos, onde nos detalhes a gente falha, com a equipe de qualidade pode ser determinante. Então, é levantar a cabeça, é continuar trabalhando. Eu sempre enalteço o trabalho das meninas, né? Eu acho que, mais uma vez, nós fizemos uma semana de altíssimo nível com um comprometimento absurdo com o trabalho, com um comprometimento absurdo com se superar, se reerguer, ou como trazer de volta esses bons momentos, porque o ambiente vitorioso, ele se torna mais leve para trabalhar. E elas vêm trabalhando com essa pressão, eu diria uma pressão natural e individual, porque elas se cobram, a gente se cobra. E elas não têm baixado a cabeça, a semana tem sido assim, ó, de um trabalho muito, muito, muito de qualidade. E, infelizmente, hoje o resultado também acabou não sendo o que a gente esperava. Então, as próximas partidas, cara, nova história. Nova história. Cada jogo é uma história, eu não posso misturar o jogo o primeiro com o segundo, o segundo com o terceiro, ah, mas é outro clássico e aí... Não. Agora que vem pra frente, é, agora eu vou pensar no Havaí, é, sair fora de casa, é, buscar essa mesma atuação que nós terminamos desse jogo, que eu tenho certeza que o torcedor, ele tá vendo o quanto elas estão entregando, né? E buscar essa pontuação aí nos próximos rodados, pra sim, é, buscar a soma e sim, um, as colocações, né? Uma melhor colocação dentro da competição e voltar pra, pra etapa de classificatório. Agora, a pergunta do Thiago Lanes, do Santos Play, do Santos Depressivo. Tatiana, o Santos sentiu muito nas transições, tanto defensivas, sem espaço pra equipe do Corinthians, pra construir, quanto nas ofensivas, com dificuldade pra encontrar passe e poupilinhas. Você é convida a mexer no sistema de jogo ou fazer umas mudanças táticas? Boa tarde. É, eu, eu não, não acredito que, ah, a estrutura, a plataforma, ela seja, né, a responsável por, pelos, acho que pelos, pelos equívocos, né? Acho que nós sofremos um pouquinho na transição defensiva, concordo, né? Acho que a transição defensiva, ela, a gente permitiu, né, acelerações que a gente não, deve permitir, mas a plataforma, eu não acredito que, que seja, às vezes, a solução. Mas sim, é, comportamentos, é, a mudança de atitude, é, a mudança de como a gente vai abordar essa fase do jogo, é, refletir, entender, fazer uma grande avaliação desse momento e, e conseguir, é, adaptar e colocar em prática aquilo que nós, que nós pensamos pra essa partida, né? Alguns momentos nós conseguimos, sim, é, colocar exatamente o que a gente imagina, outros momentos nós sofremos com, de novo, uma grande equipe, nós temos que entender, né, o momento daquele, daquela equipe e, consertar dentro do jogo, né? Essa é a dificuldade, mas, eu acredito muito que a gente possa, não só, ah, usar, né, uma outra plataforma, mas, é, ajustar comportamentos. Pergunta do Guilherme Cardoso, do SS, da Lutz. Boa tarde, Tatiana, a sua missão prevê dois passos para o gols no período dos minutos finais. Quanto isso oferta emocionalmente o time e quanto isso te preocupa? Boa tarde. As meninas têm lidado muito bem com esses momentos e nós estamos vendo isso com, com, a inquietação e até aquela indignação, né? A gente fica, a gente fica, estamos todos indignados. Estamos todos indignados não com A, B ou C, não, indignados com o momento, né? E essa indignação a gente tem que usar da maneira positiva, né? Eu preciso usar esse momento de autocobrança, de autoanálise, tanto nós, dentro da comissão técnica, como das meninas, para que a gente torne esse momento mais forte, né? Que isso nos torne mais forte. Então, é fazer esse controle, claro, o controle emocional, ele é importante, mas essa, essa, acho que essa maneira com que a gente está lidando com a partida, ela ainda está sendo de uma maneira positiva, porque nós vimos aí, foram dois jogos de altíssimo nível, onde nós brigamos de igual para igual contra essas equipes que estão, né, num momento mais favorável na tabela. E nós queremos, né, buscar exatamente essa força para que a gente possa também figurar aí, nos recuperar, ponto a ponto, um jogo de cada vez, e aí poder brigar novamente com essas equipes lá em cima. Pergunta do Bruno, do Abobo Notícias da Eira Tapila. Boa tarde, Tati, no jogo com o São José, no jogo contra o Palmeiras, e hoje, a gente viu a zaga ganhando o mundo. Como melhorar isso para os próximos jogos? Trabalho, dia a dia, dia a dia, trabalho, confiança, ajustes individuais, ajustes no setor, o que a gente pode melhorar, onde nós podemos criar mais oportunidades, criar mais situações, se está errando, por que está errando, né, debater com elas, levamos as análises de vídeo, levamos um jogo para o treino, reproduzir. Então, é isso, a maneira com que a gente tem de evoluir, de melhorar, é autoanalisar. É importante o trabalho que o Júlio faz comigo, né, o Júlio tem um trabalho fantástico aí, a Fabi, a Su, sempre junto com a gente nessa busca pela alta performance e levar o que nós temos de melhor para elas. E aí é a autoavaliação individual da jogadora e nós levando o nosso trabalho para o treinamento, né. Se a gente está pegando em algum momento, a gente vai levar isso para o treino e o treino, a única maneira de evoluir, de consertar, é treinando, é repetindo, é evoluindo dia a dia para enfrentar no jogo, na próxima partida. Agora a pergunta da Anitta Traimbo, aqui de Castabila. Tatiana, hoje foi o primeiro jogo que o Tadinho viveu na posição de origem, como lateral direita, e também a melhor atuação desde a volta. Gostaria que você analisasse o jogo dela e avaliasse se pode haver uma competição saudável entre o G e o Júlio. O Tadinho, sem dúvida, sem dúvida. A Giovana, ela volta com essa possibilidade de fazer as duas funções e olha como foi importante, né. Quando a gente não tem aí, no momento, a Bruninha e a Gi que vem fazendo a lateral, a Giovana cumpriu e cumpriu muitíssimo bem. Eu gostei, gostei do jogo da Giovana, acho que ela fez um jogo também, um jogo em evolução, um jogo mais seguro e isso, com certeza, aumenta o nível de confiança dela e colabora com o setor, colabora com a equipe. A briga saudável é o que a gente espera, com certeza, de brigar no retorno. Quanto tempo nós vamos ficar, talvez, sem as nossas jogadoras, né, da seleção sub-20 aí. E a Gi cumpriu de uma maneira eficiente. E aí abre mais uma possibilidade, principalmente porque, a Bruninha sempre, né, mantém um alto nível competitivo e, claro, que isso vai elevar o nível da posição. E a Giovana é uma jogadora jovem que tem um talento incrível, assim como ela jogou comigo na lateral, ela já jogou em outras funções. E a gente pode sempre visualizar isso mais pra frente. Agora a pergunta lá, Lorena Saltarelli, do Museu do Peixe. Boa tarde, Tatiana. E como você avalia esse início de campeonato brasileiro e como esses resultados negativos podem afetar quando eu vou ir ao campeonato? Boa tarde, Lorena. Um campeonato, um início de campeonato atípico, fora do nosso planejamento, fora do que imaginamos pra esse início da competição. Um início desafiador, né, com esses resultados, com a derrota nesses momentos que fica doloroso, né. Então, eu sempre digo que eu ia me preocupar, eu sempre me preocupo. Primeiro que perder não tá tudo errado, ganhou não tá tudo certo. A gente sempre tem o que evoluir. Mas é enxergar o ponto a mais que a gente precisa pra não sofrer com isso. Então, é um início desafiador, um início que não estava dentro do nosso planejamento. E olhar pra frente, olhar pra frente, olhar pros próximos jogos, olhar pro jogo do Havaí, pra realmente, né, mesmo fora de casa, respeitando muito a equipe do Havaí, mas tentar, sim, fazer uma imposição e correr atrás desses pontos perdidos. Eu acho que agora nós vamos partir pra uma competição de recuperação. Jogo a jogo, ponto a ponto, pra crescer nessa tabela. E a gente olhar lá pro, né, pro décimo quinto jogo, chegando lá, brigando nessa zona de classificação e indo pro mata-mata muito forte. Mas é um jogo de cada vez. Agora a última pergunta da Paula Marcelo, do Diário do Peixe. Boa tarde. As Cereias tiveram apenas uma vitória na competição. Mostraram dificuldades nos jogos fora de casa e em clássicos. O que fazer pra buscar a recuperação da competição pra entrar na zona de classificação? Eu acho que eu vou ser redundante aqui na minha resposta. De novo, muito trabalho, enxergar, ter a humildade de entender o que estamos pecando, ter a humildade de buscar aprendizado a cada jogo dentro do nosso staff, dentro da nossa comissão. A gente abre um debate sempre muito grande com as meninas, porque elas estão ali, elas estão no jogo, elas estão sempre tentando se ajudar e consertar. levar isso pro treinamento, como eu falei, se estamos pecando, a gente vai entender o que estamos pecando e melhorar, seja fase do jogo, seja individualmente. E, como eu falei, é brigar ponto a ponto agora, né? Nós vamos pra uma competição de recuperação. Confiamos muito. Eu confio muito no meu grupo de trabalho. Eu confio muito no que elas podem nos entregar. e a gente vê isso a cada jogo mesmo. Na derrota, a gente vê o quanto a gente tá... A gente tem oscilado alguns momentos dentro do jogo, sim, o que é natural. Um jogo sofremos mais, outro jogo a gente consegue chegar um pouco mais à frente. Perdemos gols, fizemos gols. Fazer gols em grandes equipes também é difícil, então a gente tem que enxergar esses momentos. E aí é levar isso pra semana. Agora, nós teremos aí mais quatro dias de trabalho, quatro dias de preparação, cinco dias. E vamos pra esse enfrentamento com o Havaí fora de casa. E como eu falei, mesmo sabendo que é um jogo fora do nosso domínio, a gente buscar fazer um jogo de alta performance, de alto rendimento, elevar o nosso nível. e conservar esses detalhes que nós estamos pecando aí pra buscar um resultado positivo, mesmo fora da nossa casa. Perfeito. Muito obrigado. Eu espero que você não vá entrar nessa noite. Obrigada. Boa tarde a todos.